A Cicrede Progresso Paraná São Paulo reuniu na sexta-feira, dia 18 de novembro, mulheres empreendedoras para lançar um programa que levará conhecimento e acesso ao crédito a esse público. O evento aconteceu na sede da cooperativa em Toledo. O presidente Círio Kunzler e o diretor executivo Inácio Catani desejaram boas-vindas às participantes. Na sequência, a diretora de negócios, Karina Vargas, falou sobre a iniciativa. Esse evento marca o início de um programa que o Cicrede desenvolveu através do nosso Comitê de Sustentabilidade para que as empresárias tenham mais acesso à informação, principalmente financeira, elas se preparam para administrar o seu próprio negócio e também, ao final, o acesso a uma linha de crédito. Hoje nós temos mais de 19 mil empresárias em Toledo e muitas dessas empresárias, elas são também as chefes de família, são elas que promovem a renda em casa. Então, quão importante que elas saibam gerenciar esse negócio? Porque o empreendedorismo é meio que natural na mulher e a gente precisa só contribuir para que ela esteja mais preparada para esse momento. Karina Vargas falou que todas as empresárias terão acesso ao programa. Qualquer empresária pode ter acesso ao nosso programa. É só ir em alguma agência perto dela, que seja escolhida por ela, e se inscrever para o nosso programa. Qualquer pessoa, qualquer empresária. Principalmente, conhecimento, informação, preparação e, ao final, ela tem acesso a uma linha de crédito com taxas abaixo do que a gente trabalha no mercado. Porque o nosso grande objetivo aqui é o impacto de positividade que tem no negócio dela, dela crescer após ela fazer o nosso programa. Então, às vezes, nem sempre ela vai tomar o crédito, mas ela vai estar preparada para organizar o fluxo de caixa dela, saber fazer boas compras, gerenciar as pessoas, os funcionários dela. Então, tudo isso são ganhos que o programa traz, além dessa taxa de juros ser abaixo da taxa que a gente pratica. A mulher empresária, Carmen Dona Duzzi, falou sobre a iniciativa e como ela vê esse programa. Eu vejo isso como uma coisa fantástica, esse tipo de iniciativa do Cicred e também de outras empresas que estão realizando. Estamos comemorando em breve o Dia da Mulher Empresária e isso é muito importante, despertar o poder que as mulheres têm do que nós somos capazes, do que nós fazemos. Existem muitas pessoas que até hoje não olharam da janela para fora e isso nós temos que despertar. Então, hoje aqui nós vamos falar de empoderamento feminino, vamos falar da comemoração desse dia, vamos, o Cicred vai falar de linhas de crédito que existem para as mulheres. Então, em geral, é basicamente isso que nós vamos tratar. Temos muitas novidades e eu tenho certeza que os que nos ouvem e que nos assistem vão ficar muito felizes em saber todas as novidades. A presidente da CITI, Associação Comercial Empresarial de Toledo, Anaide Rosbach, comentou que precisamos trazer mulheres inspiradoras para o comércio e para as ações financeiras do município. Eu acho extremamente importante, Edilson, porque a gente precisa trazer mulheres que possam inspirar outras mulheres. Esse evento aqui vai reunir uma série de mulheres que têm muita coisa ainda por fazer e elas podem se inspirar em histórias que vão ser contadas aqui hoje. Acho fundamental que o Cicred tenha reunido esse grupo de mulheres aqui hoje para que a gente também possa trocar experiências. Eu acho que nós estamos empoderando muito outras mulheres. As mulheres estão buscando mais espaço na sociedade, estão conseguindo empreender cada vez mais. E o objetivo do Cicred é mostrar que é possível que esse crescimento das mulheres no mercado é orgânico agora. Ele vai ser naturalmente influenciado por mulheres que estão aí assumindo seus papéis na sociedade. Para Carmen Donaduzzi, o lado empresarial feminino vem crescendo muito rapidamente. Eu vejo que o lado feminino da mulher empresária está assim como alguma coisa que está nascendo muito rapidamente e que está crescendo e crescendo. Muitas entidades estão ajudando para que isso aconteça. O despertar das mulheres para o empreendedorismo. Então, por exemplo, eu poderia citar um caso que no Bioparque tem um curso para mulheres empreendedoras e que amanhã inclusive tem um evento no lago. Então, assim, é de grande importância. Nós somos capazes, nós só temos que confiar que nós somos capazes de fazer. E uma vez que isso aconteceu, a coisa acontece tranquilamente. Por final, a diretora de negócios da Cicred Progresso para na São Paulo, Karina Vargas, deixou um convite especial a todas as mulheres. Bom, eu convido todas as empresárias que venham conhecer o nosso programa, que venham conhecer os benefícios que esse programa pode trazer para a vida delas. Nós estamos nos dedicando ao máximo em contribuir para que todas cresçam, para que todas se fortaleçam. Então, venham conhecer o nosso programa. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade